No Vale do Aço, as aulas também foram retomadas nessa segunda-feira. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam esse retorno. Me conta, Gisele, olá! Olá, Nico! Hoje aqui em Patinga, as aulas voltaram oficialmente. Na Rede Pública Municipal de Ensino, são cerca de 24 mil alunos em 47 escolas municipais, contando com as creches. Na semana passada, a Secretaria de Educação do município fez a aula inaugural juntamente com os professores e todos os diretores da Rede Pública Municipal para que fossem antecipadas atividades que serão fornecidas em salas de aula. Olha só, Nico! E agora, daqui pra frente, é ano letivo que começa. Eu volto com você aí. É, falou tudo, Gisele. Começo do ano letivo, retorno às aulas.